Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos ao meu canal do Youtube. Hoje tivemos um update que vai reduzir em 20% o valor dos V-Bucks. Tivemos a Apple e a Google contra Epic Games, que tentam mostrar a posição. E também temos a Panic, que pode ser a nova skin a sair hoje, agora, nesta item shop. É uma skin, é uma personagem, digamos assim, do modo história do Salva o Mundo. Portanto, vamos ver se ela calha hoje na item shop. Não sei para que é que isso serve, se calhar um crossover, ou se calhar vão introduzir as personagens principais para conseguirem então remodelar as skins. Vamos então ver a item shop para o dia 14 de Agosto. Pau! Espera aí, 1200 V-Bucks. Aí está. Ok. Portanto, esta é uma skin standard, mas com algum nome. Vamos então fazer a análise a esta item shop para o dia 14 de Agosto de 2020. Portanto, temos a Panic, quando o caos bate na nossa porta, a gente constrói uma saída. Portanto, em português correto seria, quando o caos bate na nossa porta, nós construímos uma saída. Portanto, temos aqui a Panic, é uma personagem rechonchudinha, tem uma bela anca. E pronto, então é uma das engenheiras do saldo mundo, a principal, digamos assim. E temos ali um gato, Bwills, ele é uma tatuagem, não é? Temos também um peixe. Temos então este cabelo assim. A mostrar o serviço, não é? Também temos o Kyle, que é outro dos construtores, de uma versão masculina. Também assim, furtelhão. E pronto. Não sei qual o objectivo da Epic que émos com esta skin na loja. Mas a verdade é que ela cá está. E basicamente temos então a Penny na loja. Muito fixe. Português. Portanto, não sei se eu vou comprar ainda, não é? Porque ela é um Intem Chop, a 1.805 bucks, e ainda são 12 euros. E pronto. Temos aqui a Pen, é um traje raro. Muito fixe. Ah pá, curti. Curti da skin. DDS. Depois temos aqui a Lamina Plasmática. É então calibrada para a dominação absoluta. Parto com o jogo de dominação, que está no jogo desde a temporada X, temporada 10, tem estilos selecionáveis, o vermelho e o azul. Temos este som assim para a picareta. Os teus nomes destes são coisas? Ah, espera sim. É a instrução que ela faz. Também temos o fogo angular, esbanjo sil, parte do conjunto de dominação. Portanto, é uma skin para armas e veículos. Eu curto e não curto. Só que não curto mais do que curto. Mas pronto. Fiquei fixe em alguns veículos, como por exemplo aqui esta. Porque a parte negra vai cintilar com as cores mais vivas. Que fazem então a parte da frente da skin. Isto é um layout muito bom. Mas não compro. Não sei porquê. Depois temos o opressor. Oi! Rodrigo é onde se sente. Recebi um porcento. Vais aparecer no vídeo, Rodrigo. Outronica. Ok, obrigado. Muito fixe. Obrigado. Acabou o tempo. Hora da vingança. Parte do conjunto de dominação. Portanto, é uma skin que também muda. Para vermelho e para azul. E tem esta cauda assim. Móvel. 2000 V-Bucks. Também está muito nice. Depois temos este lar. Portanto, está muito nice, muito nice, muito nice. 200 V-Bucks. Temos a Bombardeira. 500 V-Bucks. E aí está a Bombardeira Praia. Está de volta então a item shop. Eles vão fazer tipo uma última voltinha do carrossel. Antes de acabar o verão. Portanto, a Season termina daqui a 15 dias. Temos 15 dias para terminar os desafios. Termina o teu Battle Pass. E temos então as skins. Ainda há muitas skins para sair. Mas eles vão fazer mais uma rondada das skins de verão. Então, está muito fixe também. Não vale a pena avaliar. Já avaliamos noutras shops. Porta ali dos outros. A moverem-se. O seu bronze não é. Está bronzeado. Tem um skate. Manobras brilhantes. Está muito fixe. Aqui também já vimos. Armas e vídeos. E o Glider. Está o conjunto feito. Depois temos a Cabeça Dura. É daquelas skins que parecem Buena Badass. Ali com a boca a deitar. Fumo Azul. Os olhos a cintilar. Tshhhh. Falças todas rasgadas. Tudo na moda. Mas pronto. Tem aquela skin que custa ainda 15 paus. É um bocadinho puxado. Não é? Se bem que agora os BBBs estão um bocadinho mais baratos. Portanto, poderás ter esta skin. Por 15 paus. Não é? Falças fumes urgentes. Ela é também exata. Foi o que eu recebi. Uma desconcentração total. Também está muito fixe. Temos a Represália. Está de volta então à item shop. Esta skin com o cabelo branco. Estilo branco. Tanto o vermelho e o roxo. E os BBBs. Também tem aqui esta mochila com uns picos. Que era para essa espinhosa. Está muito fixe também. E temos o Malabarista do Fogo. Temporada 8. 800 BBBs. Está a simular o pessoal. Custa só 8 paus. Temos aqui a pirueta. Não sei se ele estará aqui. Não sei qual é o nome dele certo. Vamos aqui procurá-lo. Acá está. Vamos retribuir. E enviar. Ok. Já enviamos. Já retribuímos então a prenda. E vamos então. Acabar esta loja. Portanto. Temos aqui. A penning. Temos aqui o fogo angular. Temos o opressor. Temos a lâmina plasmática. Temos a bombardeira. Temos a bombardeira praiana. Temos a estalar. Temos a represália. E a carpaça espinhosa. Temos a cabeça dura. Não é? E também combustível portátil. Temos a eletrónica Saks. Foi uma oferta então de rodre. Do rodre. 60 fps. Temos aqui a concentração total. Temos o Malabarista do Fogo. E a pirueta que foi então. É na sola da bota. É na ponta da bota. Portanto. É muito fixe este emolt. Eu curto bué. Principalmente com algumas skins femininas. Portanto. Foi também a oferta que eu fiz ao rodre. Em forma de agradecimento. De ele me ter enviado então a música. Ficou com o emolt. O emolt é melhor que a música. Mas pronto. O valor basicamente é o mesmo. E não sei quanto é que é o valor da música. Tens. Ah ok. Está fixe. Vamos então comprar aqui a penning. E terminei então este vídeo. Pau. Foi no caos. Bate na nossa porta. Gente. A gente se constrói-me assim. Portanto. Resgatar. Aí está. Temos mais uma skin. E a penning. Portanto. Do salve o mundo. Certo. Está tão gorda meu. Escorreu um bocadinho. Acá na anca. Mas pronto. Se comprem alguma coisa no item shops. Já sabem. Codec.netweb. Estão a ajudar a mim o canal. Vamos até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam de partilhar. Não se esqueçam de comentar. O que é que acham desta skin. E também do resta shop. E não se esqueçam também de usar o clonic.netweb. Para me estarem a ajudar. Obrigado a todos que estiveram a assistir. Fica bem. Os teus familiares que ficam todos bem também. Não é? Porque estamos numa altura muito crítica. Há desgraças atrás de desgraças. E vamos então ver como é que a Apple e a Google. Combatem a Epic Games que já conseguiu. Que a Sony permitisse o crossplay. Ok? Epic Games. Tem umas manhas. Fica bem. Jogem muito. Netweb. He's off. Arrasem.